Bom, Shanti! Namastê! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal da Casa Shanti. Estou aqui para trazer a retrospectiva, apresentando para vocês as aulas que vocês mais gostaram, que vocês mais platicaram, que vocês mais comentaram. Hoje eu estou aqui para trazer a aula de número 6, uma aula de Hatha Yoga, para a gente trabalhar a nossa plenitude no nosso corpo e na nossa alma. Quando a gente olha para trás 2021, a gente percebe como que a prática de Yoga e de meditação foram importantes para nos manter em equilíbrio e para nos trazer bem até aqui e vai continuar seguindo com a gente nesse próximo ano de 2022. Eu espero que você goste dessa prática e eu conto também com o seu joinha. Convido as pessoas! Ainda faltam 6 aulas para a gente ver até o final do ano. Então convido as pessoas para vir praticar e assim a gente finalizar o ano de 2021 e acolher o ano de 2022 com boas energias, com boas vibrações. Estou te esperando! Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa prática, essa rotina que nós vamos movimentar todo o nosso corpo seguindo exercícios do Yoga. Te convido a iniciar a prática sentando numa postura bem confortável, sustentando a sua coluna alinhada. Nós vamos trazer as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma e vamos tocar os nossos polegares no centro do peito. Faça mais uma longa inspiração bem profunda. Quando expirar, vai fechando os olhos. E se você se sentir confortável, você pode abaixar um pouquinho a sua cabeça em tom de reverência, levando a sua cabeça em direção ao seu coração energético, ao seu coração emocional, ao seu coração físico. Por alguns instantes em silêncio, tomando consciência da sua respiração. Percebendo como a sua respiração está ligada com a sua mente. Entrando em contato com o seu eu emocional, indo lá dentro de você mesmo, dentro de você mesmo, se observando, se percebendo como que você está, como que você se sente. Perceber a importância desses instantes em silêncio. fazendo a sua conexão com o seu interior. Fazendo a sua conexão com o que há de mais sagrado em você. Mantendo no presente, no aqui e agora. Te convido para entoar o mantra da plenitude. O mantra que os indianos recomenda que entoemos todos os dias pela manhã. Quando nós entoamos esse mantra, por namadá mantra, a gente aprende que tudo está como deveria estar. Que as coisas têm um propósito. Quando a gente mantém a nossa mente tranquila, o nosso coração sereno e o olho da espiritualidade aberto e desperto, a gente compreende cada detalhe de tudo o que acontece. Tanto as coisas boas, quanto as coisas não tão boas. Se você souber entoar o mantra, você pode entoar ele junto comigo. Se você não souber, não tem problema. Simplesmente mantém os olhos fechados e receba as vibrações do mantra. Om Purnamada Purnamidam Om Purnapurna Purnamudachate Om Purnamudachate Om Purnamudachate Om Purnamudachate Om Purnamudachate Tendo a absoluta certeza de que tudo está como deveria estar. mesmo que você não compreenda mesmo que você não compreenda cada vez mais. Tendo essa confiança no universo, essa confiança no sagrado, alinhe a sua cabeça inspirando, procure abrir os olhos e ao exalar, relaxe um pouquinho os braços. Durante toda a prática, lembre de manter a consciência na sua respiração o tempo inteiro. Respirando de forma bem tranquila, bem harmoniosa. Se você puder, mantenha a conexão dos esfíncteres anal e genital durante toda a prática e também do abdômen. Sempre você procurando contrair do umbigo para baixo para que a barriga e o peito se movimentem na respiração. Se você tiver dificuldade, no início é um pouquinho mais difícil você tomar essa consciência. Você pode até contrair um pouquinho o abdômen, mas faça respirações completas e para quem já é aluno aqui, pode ativar também a respiração diária. Então nós vamos ficar de pé. Vamos manter os nossos pés afastados um pouquinho da largura do quadril, mantendo a pontinha dos dedos dos pés apontadas para frente. E aí eu te convido a soltar o peso do corpo para frente dessa maneira como eu estou fazendo. E você vai segurar os seus cotovelos. Então, mão direita segura o cotovelo esquerdo, mão esquerda segura o cotovelo direito. Relaxa bem os braços, relaxa o pescoço, deixa a cabeça pesar um pouquinho aqui. Os joelhos estão levemente flexionados. Fecha os olhos. E faça respirações profundas, tranquilas, conscientes. A cada exalação, sinta que a força da gravidade, a força da terra, vai puxando o seu corpo para baixo. A cada exalação, você se aprofunda mais na prática e deixa a sua mente ficar calma, tranquila, harmoniosa. Excelente. A partir daqui, você vai relaxar os seus braços, deixando os braços descerem na direção do solo. E aí, perceba que o peso dos braços, ele puxa o seu corpo um pouco mais para baixo. você se permite aprofundar dessa maneira. Os joelhos estão levemente flexionados. E agora a gente vai fazer alguns movimentos com o corpo. Então, nós vamos colocar a pontinha dos dedos das mãos no solo. Se você não conseguir, com os joelhos esticados, mantém os joelhos flexionados o máximo que você puder. Mas então, as mãos estão aqui no solo. Eu vou alongar os joelhos, inspirando, olhando lá para frente. E ao exalar, eu vou flexionar os meus joelhos e descer lá na direção dos calcanhares, elevando os braços. E aí, eu vou repetir esse movimento. Alongo os joelhos, mãos no chão, inspiro, olho lá para frente. Solta o ar, flexiona os joelhos, sentando lá pertinho dos meus calcanhares, alonga os braços à frente. Cinco vezes cada movimento que a gente vai fazer hoje. Inspira, olha para frente, alonga os joelhos, solta o ar, sentou, pertinho dos calcanhares, alonga os braços à frente. Mais uma vez, inspira, alonga os joelhos, olha lá para frente, cresce a coluna do tronco, paralelo com o solo. Exala, flexiona os joelhos, senta pertinho dos calcanhares, alonga os braços. Última vez, alonga os joelhos, inspira, olha lá para frente, cresce, exala, flexiona os joelhos, senta bem pertinho dos calcanhares, e a partir de agora, a gente vai acrescentar um movimento. Coloca os joelhos no chão, ficando na ponta dos pés, inspira, abre o peito, abre os braços, ponta do nariz lá para o teto. exala, volta as mãos para o chão, calcanhares no chão, alonga os joelhos, inspira, olha lá para frente, mãos no solo, exala, ponta do pé, alonga os braços para frente, coloca os joelhos no chão, inala, abre, olha lá para o teto, exala, mãos no chão, tira os joelhos do chão, inspira, olha lá para frente, solta o ar, flexiona os joelhos, joelhos no chão, abre o peito, inspira, olha lá para o teto, exala, mãos no chão, tira os joelhos do chão mais uma vez, inspira, olha lá para frente, vamos dando dinamismo ao corpo, exala, vai flexionando o joelho, coloca os dois joelhos no solo, inspira, abre, agora permaneça aqui um pouquinho, gira os seus polegares lá para o fundo, alonga os dedos das mãos, empurra o quadril lá para frente, abdômen bem contraído, se puder, eleva a cabeça apontando, a ponta do nariz para o teto, respira, 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 faça mais uma longa inspiração bem profunda, e quando exalar, traz o seu corpo de volta, palma das mãos no solo, joelhos no solo, afastados na largura do quadril, então estando aqui, na postura de quatro apoios, vamos fazer alguns giros com o nosso tronco, pode girar a pontinha do dedo do pé lá para trás, e aí imagina que tem um lápis aqui no seu umbigo apontado para o solo, como se você estivesse querendo desenhar círculos no chão, então, gira o seu quadril para um lado, faça movimentos suaves, tranquilos, e lembra sempre de conectar os movimentos com a respiração, faz o movimento com o quadril, para um lado, e vamos fazer agora para o outro lado, da mesma maneira, eu falei cinco movimentos no início da prática, mas talvez a sua respiração, ela esteja um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais rápida, e aí você vai adaptando, de acordo com a sua respiração, movimenta, faz o giro do quadril, bem devagar, e aí retorne ao centro, agora a gente vai colocar a pontinha dos dedos dos pés no chão lá atrás, mantendo os joelhos afastados na largura do quadril, e a palma das mãos bem debaixo dos ombros, para a gente fazer o movimento, bem da laça no gato e da vaca, mas bem devagar, eu quero movimento lento, concentrado na coluna, então, inspira, olha lá para frente, leva o seu quadril lá no alto, bem devagar, vai no máximo, exala, faz o movimento contrário, devagar, o umbigo lá na coluna, e o queixo lá no peito, de novo, inspira, olha lá para frente, você pode seguir o seu ritmo, sem dar arranco no corpo, com suavidade, com tranquilidade, concentra nas vértebras da coluna, solta o ar, faz aquele arco nas costas, imagine que você está colando o seu umbigo nas suas costas, vai no seu ritmo, concentra em cada vértebra se movimentando, para quem conhece a respiração, onde há, ainda é ótimo para acompanhar, cada movimento, e aí, e aí, então prepara para finalizar quando na próxima exalação você vai girar a pontinha dos dedos dos pés lá para trás sentando em cima dos calcanhares e você vai alongar a sua lombar e aí alonga os braços lá para frente o máximo que você puder e deixa a sua cabeça relaxada cabeça desce na direção do solo respire de forma consciente aqui sinta como as suas costas se alongam mantém os braços bem despertos lá na frente sinta a postura perceba como a sua mente vai mudando à medida que você mexe o corpo e agora deixando as suas mãos exatamente onde elas estão passe para a postura de quatro apoios e nós vamos colocar o nosso pé esquerdo lá na frente no meio das duas mãos então colocou o pé esquerdo lá na frente eleva o tronco coloca as mãos em cima do joelho esquerdo inspire bem profundo e quando eu expirar empurra o seu joelho esquerdo lá para frente aí conta um volta inspira solta o ar empurra empurra ele lá para frente e a gente faz cinco movimentos inspira eu te peço para você ir no seu ritmo talvez você faça menos talvez você faça mais é o ritmo da sua respiração que vai ditar cada movimento eu estou indo agora para o quarto movimento e eu quero você ir no seu ritmo respeitando a sua respiração tomando consciência dela e o quinto movimento isso quando finalizar você vai inspirar retornando ao centro exalar colocando as suas mãos no solo alongando o joelho e aí o calcanhar direito fica no chão deixar as mãos aqui com apoio sinta que a perna esquerda está toda alongada mantém o abdômen contraído e aí movimenta um pouquinho o seu pé gira ele para um lado e para o outro isso vai fazer uma rotação interna e externa do seu quadril gira para um lado para o outro lado alonga bem a perna empurra a pontinha dos dedos para o rosto excelente depois de alongar a gente vai voltar a colocar a planta do pé esquerdo no chão transferindo o corpo lá para frente eu vou trazer as duas mãos aqui do lado de dentro do pé esquerdo e agora é o momento de alongar toda a perna direita se você puder você vai descer com os antebraços os cotovelos para o solo como eu estou fazendo agora e vai relaxar o pescoço se não puder não tem problema deixa as mãos no chão aqui permanece segurando conforme eu estou fazendo é importante os esfínteres o abdômen contraído e a respiração profunda não tenha pressa respire cada postura mesmo quando a gente está parado perceba que as posturas elas não são estáticas elas são dinâmicas tem movimento da respiração tem movimento de um músculo ou outro que se alonga que treme um pouquinho que se fortalece que se estica as posturas nunca são estáticas elas sempre são dinâmicas então vem colocando as suas mãos no solo de novo e agora o que a gente vai fazer nós vamos flexionar o joelho direito talvez seja difícil para algumas pessoas então se você não conseguir você pode fazer só isso aqui que eu estou fazendo flexiona o joelho direito e fica aqui olhando para o chão agora se você pode a gente vai fazer uma torção na coluna eu vou passar com o meu braço esquerdo lá para trás vou segurar o meu pé direito e vou girar a cabeça olhando na direção da mão esquerda que foi lá para trás minha cabeça gira para o lado esquerdo sinto todo o alongamento do asana todo o alongamento da postura respiro meu peito sobe também e vira para a esquerda só mais uma inspiração quando exalar a gente vai desfazer bem devagar devolvendo a perna direita para o solo e a mão esquerda também agora a partir daqui eu vou jogar o meu joelho esquerdo para a lateral então eu jogo o joelho e eu tombo o meu corpo todo o joelho direito ele pode ficar flexionado não tem problema mas é importante que a perna esquerda ela forma uma linha aqui na frente do peito e a partir daqui eu vou descer com o meu peito na direção da perna esquerda sentindo o alongamento e vou descer com a minha cabeça lá na direção do solo e aqui eu relaxo alongando utilizando o peso do meu próprio corpo para ajudar no alongamento lembra da respiração consciente manter a atenção plena atenção em cada postura que você faz respire sem pressa o importante é você ver como é que eu respiro em cada postura que eu faço a respiração muda ela se mantém calma e tranquila excelente a partir daqui a gente vai subindo a cabeça vamos elevando o tronco e aí a gente vai voltar lá para o tapete já vamos levar o joelho esquerdo lá para trás colocar os dois joelhos no solo sentamos em cima dos calcanhares alongamos os braços lá para frente de novo e entregamos a testa para o solo respire respire mantém aí por algumas respirações bem conscientes e profundas deixando o corpo alongar esticar deixando a lombar se encaixar lá embaixo respire muito bem então alonga os dois braços para frente o máximo que você puder e na próxima inspiração volta na postura de quatro apoios e a gente vai repetir aquela mesma sequência agora para o outro lado então eu vou pisar com o meu pé direito lá na frente no meio das duas mãos e vou subir o meu tronco então as mãos em cima do joelho direito inspirou solta o ar empurra o joelho lá para frente e sinta que a coxa esquerda desce para o solo volta e ir inspirando e aí vai no seu ritmo concentra em cada movimento que você faz tenta conciliar a respiração com o movimento isso é yoga união do corpo da mente e essa união se faz através da respiração consciente sinta que cada vez que você solta o ar você consegue descer um pouquinho mais tentar perceber quantos movimentos você consegue fazer no mesmo tempo que eu estou aqui enquanto eu faço cinco quantos movimentos você faz e aí quando finalizar os cinco movimentos eu subo vou agora deixa eu olhar minha calça aqui que está me machucando vou agora alongar o joelho direito deixando as mãos no solo perna direita toda alongada e vou movimentar um pouquinho meu pé para um lado e para o outro sentindo a rotação que eu faço lá no meu quadril movimento para um lado e para o outro para um lado e para o outro sem pressa isso a partir daqui eu já vou voltar com a planta do meu pé direito para o solo vou trazer a mão direita aqui por dentro do pé direito também inspiro para o fundo eu exalar eu vou tentar descer então o antebraço e o cotovelo para o chão e relaxar o meu pescoço você já sabe se você não puder colocar os cotovelos no solo não tem problema lembra que yoga não é competição não é atividade física é uma meditação em movimento então você precisa respirar em cada postura que você está fazendo e aí reconhecendo seus limites acolhendo os limites é importante a gente traçar limites para os outros e para nós mesmos até onde eu quero ir até onde eu posso ir até onde eu não me machuco se você começa a traçar bem esses limites dentro da prática de yoga em cima do tapete você começa a traçar esses limites também no seu trabalho nos seus relacionamentos até onde eu posso ir que eu não vou me machucar limites com você mesma seus vícios né muito bem também devagarzinho vai subindo o tronco e agora aquele movimento que é um pouquinho mais difícil então para quem é iniciante vai com calma a gente vai flexionar o joelho esquerdo agora você pode ficar aqui e se você consegue passa a mão direita lá por trás e pega o seu pé esquerdo depois gira a cabeça olha lá na direção do ombro direito mantém aqui o alongamento como é que está o seu abdômen respire uma tranquilidade calma impresso mesmo se você estiver sentindo algum incômodo perceba como que você reage em cada incômodo mais uma inspiração e o exalar vai desfazendo e a partir daqui eu já vou tombar o meu corpo para o lado direito então já levo o joelho direito no solo a perna direita está formando uma linha na frente do meu peito e eu vou soltar o peso do meu corpo todo para frente relaxando também o pescoço é importante você ir identificando se algum lado você tem mais facilidade que o outro identificando também o trabalho que a gente está fazendo aqui com o corpo físico para chegar no corpo sutil para chegar nos nossos chakras sentindo aí agora a energia do primeiro chakras para a base da coluna respire 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 e bem lentamente vamos voltar reconstruindo a nossa postura sem pressa vamos jogar o nosso corpo para dentro de novo então eu levo o joelho lá para trás mais uma vez eu vou sentar sobre os calcanhares em balaça no céu que agora eu não vou alongar o braço todo lá para frente eu vou deixar os braços bem relaxados e a cabeça também descendo na direção da terra do solo quando eu coloco a minha cabeça assim no chão a minha testa se ela toca o chão também estou trabalhando com a minha humildade a palavra humildade vem de humus humus é a terra eu toco com a minha cabeça eu reverencio a minha vida eu reverencio a terra respiro bem devagar e a partir daqui eu vou reconstruir a minha postura de baixo para cima vértebra por vértebra encaixando eu quero que quando você encaixe toda a sua coluna encaixe os ombros o pescoço e a cabeça feche os olhos e respire bem profundo e perceba a transformação que já acontece no seu corpo emocional no seu corpo energético no seu corpo físico quando você faz alguns exercícios simples de yoga respire muito bem então vamos dar sequência à prática guarda essa sensação gostosa aí no peito abre os olhos pontinha dos dedos dos pés no chão aquele mesmo movimento do início da prática tira os joelhos do chão e aí cola os calcanhares no chão alonga os joelhos inspire solta o ar relaxa o corpo a partir daqui nós vamos girar o nosso pé direito um pouquinho para fora na diagonal vamos dar um pequeno passinho com o nosso pé esquerdo para frente traz o peso do corpo em cima da perna esquerda alonga todo o joelho inspirando e ao exalar distribui o peso do corpo entre os dois pés e solte o peso do corpo sobre a perna esquerda chegou aqui nessa postura leva suas mãos lá atrás junta a palma das mãos entrelaça os dedos atrás do tronco e tenta afastar as mãos o máximo que você puder com o abdômen bem contraído pescoço relaxado respiração profunda vou contar até 5 para você ficar respirando nessa postura 1 2 tente mais um pouquinho 3 calcanhar firme no solo 4 peso do corpo nos dois pés 5 quando exalar deixe as suas mãos descerem para o chão devolva o seu pé esquerdo lá para trás já vira ele na diagonal e dê um pequeno passo com o pé direito para frente os dois joelhos bem alongados inspire solta o ar entrega o peso do corpo em cima da perna direita leva as suas mãos lá atrás junta a palma das mãos entrelaça os dedos inspira afastando as mãos do tronco e ao exalar relaxe bem o pescoço dois joelhos estendidos a respiração profunda quantas respirações você consegue fazer nessa postura conta aí para mim e saiba que nesse momento você está direcionando prana e energia para a sua mente a postura também equivale a uma postura invertida está vendo brilho para os olhos beleza para a face clareza mental rejuvenescimento para o sistema nervoso só mais uma inspiração quando exalar relaxa os braços descendo com a sua mão na direção do pé devolve o pé esquerdo lá para frente juntinho do pé direito fique na ponta dos pés inspirando ao exalar flexiona os joelhos mais uma vez senta em cima dos calcanhares alinha a coluna traz as mãos unidas diante do peito palma com palma e eu quero que você observe quantas respirações você consegue fazer a partir de agora conta aí para mim conta só mais uma inspiração quando exalar relaxa levando as mãos do solo guarda para mim quantas respirações depois a gente vai precisar disso agora leve os seus dois pés lá para trás entra na postura da prancha inspire solta o ar flexiona os cotovelos descendo em tchaturanga e aí gira a pontinha dos dedos dos pés lá para trás e observe exatamente onde estão a palma das suas mãos coloque seus cotovelos então o cotovelo de um lado e do outro e aí tenta subir o peito apertando os cotovelos contra o chão sobe o peito olha um pouquinho para frente e respire bem profundo sinta o alongamento da parte anterior do corpo se você sente algum desconforto na lombar talvez seja melhor você subir um pouquinho menos não sinta nenhum tipo de desconforto sinta o alongamento do ácido perceba seu coração no meio dos braços os braços formando como um portal para o seu coração vamos fazer alguns movimentos inspira quando soltar o ar gira a cabeça olha para o lado direito tenta enxergar o seu calcanhar direito volta ao centro inspira solta o ar gira olha lá para o calcanhar esquerdo volta ao centro inspira solta o ar visualiza o calcanhar direito volta ao centro inspira solta o ar visualiza o calcanhar esquerdo volta ao centro e inspira solta o ar o abdômen firme principalmente no umbigo para baixo e a partir daqui você vai tirar os seus cotovelos do solo empurrando as mãos contra o chão isso olha para frente fica um pouquinho com respiração profunda lembra se for desconfortável para a sua lombar não fique se for desconfortável para a lombar você pode fazer só isso aqui que eu estou fazendo agora só levantar a cabeça e um pouquinho o peito é só para a gente fortalecer bem os músculos das costas aqui não são os braços que estão fazendo toda a força não a força está nos músculos das costas para sustentar a postura inspirou exala desfaz bem devagar coloca a sua testa no chão você vai trazer as suas mãos mais pertinho aqui dos ombros na mesma linha dos ombros afastadas um pouquinho dos ombros também com os cotovelos flexionados e aí sobe um pouquinho a cabeça se precisar observa o que eu vou fazer antes de você fazer eu vou tirar a perna direita do chão vou dobrar o joelho direito e vou levar minha perna direita lá para o lado esquerdo e tentar encostar o meu pé direito no chão e depois eu giro também a minha cabeça dessa forma como eu estou fazendo tem um bloquinho aqui no meu pé então faz isso junto comigo então vamos lá tiro a perna direita do chão joga ela lá para o lado direito se você conseguir coloca o seu pé direito no chão gira um pouquinho a cabeça também respira sente como alonga respira respira e volta e volta ao centro vamos fazer para o outro lado tira a perna esquerda do chão dobra o joelho e vai jogando o seu pé esquerdo lá para o lado direito tenta chegar o pé no chão se não chegar não tem problema não respira como é que está o abdômen respira respira e volta bem devagar para dentro do tapete testa no solo traz as mãos para mais pertinho do peito passa para quatro apoios senta em cima dos seus calcanhares e agora você vai girar a palma das mãos para cima fazendo um travesseirinho com as suas mãos e vai entregar a sua cabeça para as suas mãos fecha os olhos deixa a lombar se encaixar bem simplesmente relaxe nessa postura por alguns instantes relaxe 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 E agora bem devagar, levando o tronco, mais uma vez reconstruindo a sua postura de baixo para cima, vértebra por vértebra, você vai encaixar por último os ombros, depois o pescoço, depois a cabeça, feche os olhos, se observe, perceba como você está se sentindo agora, e agora, traga as mãos unidas diante do peito, palma com palma, você pode encostar o topo da sua cabeça, desculpa, encostar os punhos no topo da sua cabeça, fazer uma prece de gratidão a Deus, ao Universo, à consciência cósmica, os seus polegares toquem agora o centro da testa, faça uma prece de gratidão aos seus mestres, com seus polegares, volta a tocar então o centro do peito, e faça uma prece de gratidão à sua família, aos seus pais, à sua família de sangue e à família que você escolheu ter durante essa vida. Om Purnamada Purnamidham, Om Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadhaya Purna-me-u-ava-si-shate Shanti, Shanti, Shanti Hare-on Que haja paz, paz e paz. Namastê. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa prática. Lembra que em um determinado momento eu perguntei quantas respirações você conseguia fazer naquela postura do vento, na postura de respiração? Conta para mim aqui nos comentários quantas respirações você conseguiu fazer. Porque aí eu vou ver se a minha respiração está muito rápida, se a minha contagem está muito rápida ou se está no tempo ideal para a sua prática. E a gente poderia ir adequando a nossa prática aqui para a gente continuar com as nossas práticas no YouTube. Aproveita e conta para mim também se você gosta dessas práticas mais curtinhas. Eu estou escutando vocês, recebendo muitas mensagens. Ah, eu não tenho muito tempo, quero práticas mais curtas. Eu estou ouvindo todos os comentários que vocês deixam. Gostou também do mantra Purnamadá? Aprenda a entoá-lo. Esse mantra nos diz que tudo está como deveria estar. É assim mesmo, tá? Espero que você tenha gostado e que tenha tido entendimento sobre isso. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos no próximo vídeo ou nas redes sociais da escola ou na minha pessoal. Até mais. Estão abertas as inscrições para o curso de formação Instrutores de Yoga. O curso teórico, prático, 100% online. Você vai ser um instrutor de Yoga. Você vai ter nas suas mãos as mesmas ferramentas que eu utilizo no YouTube e nas minhas redes sociais. Você vai ter aulas ao vivo comigo de 15 em 15 dias. Você vai ter apostilas em PDF para você fazer download e estudar. Você vai ter aulas práticas além das aulas teóricas. Além de aprender como montar a sua prática pessoal você vai aprender como ser um instrutor de Yoga e poder trabalhar dando aulas de Yoga. Eu falo que isso é um curso de autoconhecimento porque além de você aprender para ensinar para as outras pessoas você vai poder aplicar isso na sua vida. Eu sou profissional da área da saúde. Eu dou aula de anatomia e fisiologia. E esse vai ser um tema abordado durante o nosso curso porque é muito importante a gente saber por exemplo, se eu tenho uma lesão no meu quadril uma lesão na minha lombar às vezes o nosso corpo fica mais fácil de ver mas e no corpo do nosso aluno? A gente vai aprender como adaptar as posturas como fazer com que o Yoga seja realmente para todas as pessoas para que você possa ser um profissional que tenha segurança. Também você vai passar por dois processos avaliativos durante o curso e também ao final do curso para a gente garantir que você aprendeu e depois você passar tudo o que você aprendeu no curso com segurança e depois dessas duas avaliações você recebe o certificado de instrutor de Yoga e para aquelas pessoas que desejam pagar o curso à vista tem uma boa notícia a gente tem um bom desconto. Se você ficou interessado e ainda tem alguma dúvida entre em contato comigo e com a minha equipe nós estamos prontos para receber você e fazer de você um instrutor de Yoga. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri